Oi pessoal, tudo bem? Hoje estou com aquele vídeo, um daqueles vídeos que vocês adoram, que é a das comprinhas do supermercado. Essa é a nossa terceira compra, né, deste mês, então a compra do final do mês, e ela está um pouco reforçada por conta das férias escolares. Eu estou em casa esta próxima semana, e os meus filhos também, né, as crianças também. Então, uma das coisas que muda é a questão do almoço, gente. Normalmente, almoçamos fora, as crianças na escola, eu na escola, então a gente não faz almoço durante a semana. E a janta, nem sempre a gente faz comida, normalmente a gente faz um pão, né, um sanduíche, uma coisa mais leve, e nem sempre precisamos de carne, por exemplo. Então, para essa semana, tivemos que, né, estocar, né, o nosso freezer para dar conta dos almoços. Então, vamos lá. Essa compra eu fiz no Walmart, os preços não estavam tão legais, né, e, bom, mas eu aí vou explicando para vocês o que, né, o que eu lembrar o valor eu vou falando. Bom, olha só. Eu peguei um pacotinho de feijão, eu tenho feijão preto ainda, mas a gente tem preferência por este aqui, ai, é uma delícia, e dessa marca aqui, Caldo Bom. E esse feijão, feijão aqui, dessa marca, eu só encontro lá no Walmart. É, ele foi cinco e pouco, então, né, como vou precisar fazer feijão por toda a semana. Essa embalagem aqui, eu, normalmente eu faço 250 gramas, né, de feijão, e às vezes ainda sobra, se o Hebron não está comendo. Então, aqui dá para mim fazer duas porções, esse pacotinho de meio quilo. Ovos, ovos caipira, também estava em torno de cinco reais, ele estava em promoção. Aqui tem 20 unidades da Natur, é, Naturovos, ó. Deixa eu ver se eu arrumo aqui, ó. Tá? Essa embalagem aqui é bem interessante porque ele já é lavado e higienizado, gente. O ovo vem bem limpinho, uma maravilha. Mas, ele é sempre mais caro. Dessa vez estava na promoção, então, pegamos. Aqui tem uma erva mate, que é para fazer o chimarrão. Açúcar. Açúcar demerara, que é o que eu uso, foi quatro e pouco. E aí, de frutas. Eu peguei bastante banana, ó, que dá para essa semana. Aí, a banana orgânica, que é a que eu costumo pegar. O sabor é muito melhor, né, do que essa aqui. Mas, ela estava muito verde e eu preciso de banana já, para hoje. Porque acabou e as crianças comem banana todos os dias, gente. Tá? Se não é no lanche da escola, é em casa. Eles comem banana todos os dias e eu acho isso ótimo, né? Ter um... Comer uma banana diária. Então, eu tive que pegar dessa aqui, ó. Peguei bastante aqui, para eles. Porque eles já comem bastante banana estando em casa só à noite. Imagina estando em casa o dia inteiro. Vão comer muito mais. Peguei uvas. Uvas sem semente, ó. Foi R$7,50. Peguei kiwi ou kiwi. Aqui chamamos de kiwi. Esse aqui é o do amarelo, gente. E estava em torno de R$6,00. E aí, peguei uns verdes também, para fazer uma combinação, um pratinho bonitinho. E o quilo desse aqui estava R$14,90. Daí, não lembro quanto saiu esse pacotinho com três aqui. Alho. Ó, duas cabeças de alho. Uma mão. Gente, uma mão estava caríssimo. Mas o Enzo me pediu uma mão. Então, né? Trouxe igual. R$12,90 o quilo. Imaginem. É uma mão papaya. Muito, muito caro. Então, eu peguei só um pequenininho. Só para matar a vontade. E aqui, peguei três bergamotas. Essa fruta aqui é conhecida como bergamota aqui no Rio Grande do Sul. Mas ela pode, aí no seu estado, ser conhecida como tangerina, mimosa. Mexerica. Enfim. Muitos nomes para essa frutinha. E o quilo também estava caro, cinco e pouco. Por conta do valor das frutas muito alto, né? O valor muito alto. Eu peguei pouca, né? Poucas opções. Mas aí, no meio da semana, eu vou tentar ir numa feira, já que eu vou sair em casa, para buscar mais frutas, tá? E aqui também tem cebola, ó. A cebola estava cinco e pouco também, muito cara. Mas já tinha acabado. Precisava pegar. E ainda aqui, gente, olha só. Peguei pão, pão de sanduíche, Seven Boys. R$3,99. Peguei esse pão de milho da Puma. Esse, eu só tinha comido o pão de milho da Seven Boys. Eu não comprava mais, porque o valor estava muito alto. Aí, eu vi esse aqui da Puma, uns cinco e pouco. Resolvi pegar, para experimentar. Bem maciozinho. Bom, carnes. Olha só o que a gente pegou. A carne estava com preço muito alto. Então, peguei bastante frango. E o Eberton vai em outro mercado procurar alguns bifes, né? Para deixar aqui em casa. Para mim fazer. Ó, carne moída, R$12,90, cara. Peguei essa linguiçinha calabresa, R$5,60. É o valor. O frango Copacol, gente. A gente nunca encontrou no Walmart esse frango aqui. O frango moído da marca Copacol, que é maravilhoso. Eu sempre compro no atacadão no início do mês. E já acabou o meu. Eu adoro fazer comida, fazer receitinhas com esse frango. Ele é incrível. E só que ele é bem mais caro no Walmart. Ele estava em torno de R$6,00. E lá no atacadão eu pago R$4,00. Né? Mas mesmo assim a gente trouxe, né? Trouxe dois. Aqui tem... O que é isso aqui que o Eberton pegou? Meio da asa. Estava R$13,90 o quilo. Que é o valor. Aí aqui tem... Sobrecoxa, ó. Tem quatro. O Eberton disse que estava na promoção, mas agora eu não lembro o valor. Deveria estar com preço bem bom, né? Porque ele trouxe três. Salsichão. Aí, isso aqui eu não faço. Isso aqui é para churrasco, tá? É linguiça de carne suína, mas a gente chama de salsichão. E é para o Eberton fazer churrasco num dia desses, né? E aqui temos coxinhas da asa também. Que é aquela coxinha bem pequenininha, a gente adora. Estava R$12,00 ou R$13,00, uma coisa assim. E aí faltou, então, uma carne que o Eberton vai pegar em outro mercado. O Eberton pegou essa mortadela aqui para ele. Só ele come isso aqui. Mortadela de frango. Eu peguei umas gloseimas para as crianças, né? Estão de férias. E olha só, salgadinho. Eles me pediram. E eu gosto dessa marca aqui. Faz até um tempinho que eu não compro, mas eu já mostrei em vídeo. Que eu encontro lá no Walmart. Porque ele não tem corante, gente. Que nem aqueles Elma Chips. Eu queria o salgadinho da Mãe Terra. Que é uma marca integral. Só que no Walmart não tem. Não tinha, pelo menos, dessa vez. Aí eu já trouxe esse aqui. Que estava R$2,99 esse pacote. Ó, um. Um para cada um. Aí peguei aqui, ó. Essa pipoca é do Eberton. Isso aqui deve ser salgado, salgado, gente. Ele pegou para experimentar. Ó, pipoca pronta de pizza. Aí aqui deixei as crianças escolherem um biscoitinho, né? Esse aqui eu peguei porque estava na promoção. R$2,50 esse óleo. Daí eu não sei quem vai comer. E aí aqui tem esse aqui, o Negresco da Alisk. É a única bolachinha recheada que ela come, gente. Que é assim, preta e branca, tá? É Negresco e tem uma outra marca. Ah, e a Oreo. A preta, tá? É a única que ela come. E aí aqui tem esse aqui. Que eu já mostrei em vídeo. Gente, isso aqui é maravilhoso. Eu também não gosto de bolachinha recheada, né? Não como mais. Mas essa aqui... É uma bolacha macia que se desmancha na boca. É uma delícia, mas é cara, gente. É R$2,99. Então, na última vez que eu comprei, eu dei uma para o Natan e para os experimentais. Eles adoraram. Então, é uma minha, uma do Enzo. E essa aqui é a do Natan, que é de chocolate preto. Essa aqui é um outro biscoitinho. Um biscoitinho de amendoim com chocolate, que é para o Eberton. E iogurtes eu tenho opção aqui em casa. Da última vez eu comprei só um grego para o Natan. Então, como ele estava em promoção por R$1,39, eu já peguei três, ó, para ele. E para o Enzo e para a Alice ainda tem. Peguei mais um leite fermentado. Também pensando no Natan, porque na última compra eu comprei do Bob Esponja. E ele não está aceitando, né? Ele disse que não gosta. Eu já não me lembrava se ele tomava ou não. Então, daí peguei desse aqui para ele. E, claro, se os irmãos precisarem, também vão pegar. E aí eu peguei mais um pudim, gente. Porque toda compra eu preciso comprar esse aqui, que é uma delícia. O pudim, né? O da Batavo, que é quatro e pouco. Peguei uns sucrilhos para as férias também. Seis e pouco. Eu não lembro os valores exatos, tá, gente? Mas é só para vocês terem uma ideia. Ah, esse aqui foi R$4,89. Não, R$4,69. O Todd, que o Eberton e o Enzo tomam de manhã. Bota uma colher disso no leite. E aí eu peguei pizzas. Gente, faz muito, mas ó, muito tempo. Eu acho que... Eu nem sei se eu já mostrei em compras de mercado. Isso aqui, porque eu não lembro. Quando foi a última vez que eu comprei pizza pronta. Isso porque o meu pai tem uma pizzaria. Então, normalmente eu pego pizza lá, que é maravilhosa. E eu acho que o meu paladar se acostumou tanto com uma pizza de boa qualidade, né? Uma pizza caseira e de forno a lenha, como é lá na pizzaria do pai. Que eu acho que eu não consigo mais comer esse tipo de pizza. Então, a gente não compra. Mas o que que acontece? Eu preguei por conta das férias. Porque eu quero descansar. Eu não quero ficar só o dia inteiro na cozinha, tá, gente? Não, não quero. Eu preciso descansar. Então, eu peguei assim pra facilitar a minha vida. Pra fazer um dia desses um almoço, que vai ser o dia da pizza. E aí eu peguei essa aqui. Seara, que foi R$10,90. Sabor Calabresa. E peguei a lombo com capiri também R$10,90. E peguei duas massinhas. Eu sei fazer massa de pizza, tá, gente? Mas como eu disse, eu não quero passar o dia inteiro na cozinha fazendo refeições. Quero ter assim umas férias de bastante descanso. Então, eu peguei pronta. E essa aqui foi R$3,00 e pouco. Não lembro exatamente o valor. E aí eu peguei o molho de... Esse da Pamarola aqui, ó. Pizza. Pronto também. É claro que eu vou fazer comida de verdade, né? Não só essas besteiras. Mas vai chegar aquele dia que eu vou acordar. Vou dizer, hoje eu não vou fazer nada. Então, vai ser o dia da pizza. E aí, também pensando nas férias. Porque, né, as crianças vão ter que fazer os lanchinhos tudo em casa. Eu comprei bolo de cenoura. Gente, eu já comentei pra vocês que é muito difícil acertar o bolo de cenoura. Então, estou desistindo dele. Eu acerto muitas receitas, muitos bolos, muito pão. Até o pão de cenoura eu acerto. Mas o bolo de cenoura tem alguma coisa contra mim. E aí, eu descobri esse aqui. Que é maravilhoso. Então, estou usando desse aqui. E até eu ter sorte de conseguir acertar o bolo de cenoura. É só o bolo de cenoura mesmo que eu não consigo fazer. E... Ah, foi R$7,90. Tá? E normalmente eu não uso essa cobertura aqui. Eu prefiro fazer a cobertura com o cacau. Tá, gente? Eu até tenho... Da última vez que eu comprei esse aqui, eu tenho o pacotinho guardado. E aí, o chocomousse. Que eu já indiquei muitas, muitas vezes. É um bolo maravilhoso. É um bolo fofinho. E ele é um fofinho que não é seco por dentro. Ai, e... Olha, é difícil fazer cobertura. Às vezes eu faço e às vezes não faço. Ele fica maravilhoso sem cobertura. Vocês precisam experimentar esse bolo, tá? Chocomousse. Que mais, gente? Ai, de comida foi isso. E aí, eu tinha acabado o meu sabão pra lavar roupa. E aí, eu peguei, ó. Esse Oma aqui saiu R$8,69. Comprando dois, né? Então, eu uso o Amulíquido pra lavar as roupas de cama. Porque a minha máquina... Eu não posso dizer que ela é ruim. Mas eu acho que pra lavar a roupa de cama, ela não bate bem. Então, eu acho que o sabão líquido facilita, né? Enquanto eu não puder trocar de máquina. E eu vou, né? Cuidando só o tipo de sabão que eu vou usar na roupa de cama. Então, é isso, tá? Isso é pra roupa de cama. Eu rumei e comprei esse. Eu ainda tenho amaciante, mas eu já aproveitei pra pegar esse aqui. Detox. O Comfort Detox. Muito bom. O cheiro é incrível. E tava R$10,90. Ó, essa embalagem aqui. E peguei o Oma porque realmente o sabão acabou essa semana. E eu comprei um baratinho que eu encontrei aqui no mercadinho de casa. E... Ai, gente. Horrível. Horrível. Nem vou dizer a marca que é, tá? Mas... Horrível. E aí, então, eu já peguei dois Oma, puro cuidado, que saiu R$15,90. Mas acontece que eu vi um folhetinho lá no mercado onde sairia mais barato. Isso aqui seria com desconto comprando dois. Quando eu cheguei na compra, não deu desconto. Vou ter que voltar lá no mercado pra ver o que que aconteceu. Que não saiu o desconto que era pra sair mais barato. Tá, gente? Mas foi isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa seu like. Isso ajuda muito o canal. Tá? E um super beijo. Ah, e se quiser comentar alguma coisa, vá até minhas redes sociais. Aqui no box de informação tem o link do meu Instagram e do meu Facebook. Um beijo e... Tchau, tchau. Gente, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.